Vamos aos clássicos, hã? O que é que dizem? John Steinbeck O inverno do nosso descontentamento É o que dá eu ir a sítios onde há livros antigos Trago sempre coisas... Eu já tinha, mas não sei o que é que fiz De vez em quando a gente empresta livros e eles ganham asas por aí fora De maneira que voltei a comprar Voltei a comprar Na casa dos livros Na Amadora Foi aí Comprei através da internet O inverno do nosso descontentamento John Steinbeck É o conselho de hoje Ler sabe bem Para ajudar a propagar o vídeo Faça gosto E não se esqueça de subscrever o canal no Youtube Saleia TV Televisão para telemóveis Há 14 anos Ao serviço da região Saleia G pressa Gostei Gostei E o Gostei E o Gostei Gostei Tchau.